Estou recebendo aqui nos estúdios a presença do Wagner Will. Quero apresentar para vocês, de primeira mão, está presente aqui em Juína um grande artista, o nosso amigo Eduardo ali da Sergipe Cell. Ele comentou com o Lucas que esse grande profissional da música estaria morando aqui agora na nossa cidade. Ele além de músico, ele é compositor, ele é intérprete e ele tem aí um estúdio de gravação que ele produz jingles comerciais. O cara vai ser um candidato aí nas próximas eleições, precisa gravar a música, ele grava. Precisa fazer um playback para colocar no Facebook, no YouTube, uma seleção musical. Digamos que eu cante, vamos supor que eu cante alguma música, aí eu vou lá nele e falo Ui, eu quero que você grava aí, porque eu quero postar, porque se eu postar os que já tem na internet, eles bloqueiam lá. Tem que ter outros arranjos e aí você tem que fazer um ritmo ali dentro daquela música que você quer cantar. Seja bem-vindo, companheiro. Primeiramente, boa tarde, obrigado pela sua presença. Você veio de onde, meu companheiro Wagner? Boa tarde a todos. Estou vindo de Sergipe, junto com meu amigo Eduardo. E já faz muitos anos que ele já está morando aqui. Está bom, hein, Sergipe? Você morou quanto tempo lá? Estou morando lá tem uns 25 anos. 25 anos? Sergipe. O Eduardo, você conhece ele já há quanto tempo? Ah, longas datas, longas datas. Eduardo apaixonou por Juína, hein? Isso mesmo. Ele não estou tanto que me convidou para conhecer e eu estou amando essa cidade. Impressionante. O Eduardo, ele chegou em Juína, veio para Juína, não conhecia nada aqui. Deus tocou no coração dele. Ele chegou na cidade e amou a cidade. Abriu a empresa Sergipe Cell ali no módulo 5. Hoje mora aqui com sua família e atende a população de toda a cidade, das comunidades. Juína é cidade boa, viu, Wagner? Você vai dar muito bem aqui. Com certeza. Beleza? Eu tenho aqui em mãos um CD, um show de MPB ao vivo, Wagner Will, Banda Metamorfose. Fala um pouco para mim desse trabalho aqui que você me trouxe de presente aqui no programa Juína Urgente. Esse trabalho foi um trabalho um pouco separado, né? Sim. Mas a gente vem tocando os estilos arrocha e forró. Olha aí. E nesse show aí eu tive o prazer de gravar esse MPB e as pessoas gostaram muito. Inclusive tem muito acesso com esse CD. Olha aí, olha aí. Então, com esse repertório, né, essa diversidade, eu vou conseguir atingir todos os públicos. Que legal. Então, pelo que eu percebi, então, você falou, aí você faz todos os ritmos.